E você sabe como proceder em caso de incêndio no carro? Os bombeiros dão agora as dicas essenciais para evitar acidentes em maiores proporções. Na semana passada, dois veículos pegaram fogo na região. Um Ford Fiesta modelo 2011 se incendiou com o motorista e a mãe dele dentro do veículo. O carro estava parado em um estacionamento na rua Brás Bernardino, no centro de Juiz de Fora. Segundo o condutor, o veículo explodiu pouco após a partida. Na LMG 615, em Barão do Monte Alto, uma caminhonete também pegou fogo. O motorista contou à polícia militar rodoviária que o carro estava na oficina no dia anterior e que ao andar no veículo foi surpreendido com uma explosão no capô. Nas duas ocorrências, ninguém se feriu. O que pode causar um incêndio num veículo? A experiência profissional nos traz que os incêndios, em sua grande maioria, são ocasionadas por problemas na parte elétrica, como no curto-circuito, ou então por vazamento de combustível, como distribuição de combustível, ou na tubulação que traz o combustível do tanque até o motor. O motorista percebeu que o carro está pegando fogo. O que ele deve fazer? A primeira coisa é parar o carro no local seguro, desliga o veículo, sai do veículo para sua segurança. Lembre de pegar o extintor de incêndio, se tiver, e sinalize a via para não causar nenhum tipo de acidente. Depois vai tentar identificar de onde está vindo esse cheiro de fumaça ou essa fumaça que ele visualizou. O extintor de incêndio não é mais obrigatório, mas segundo o bombeiro, continua sendo necessário. A primeira coisa é abrir o capu bem, lentamente, e aplica-se um jato, se o fogo estiver vindo no motor, é claro, aplica-se um jato de extintor para que esse jato tome conta do ambiente e elimine os gases combustíveis que, porventura, estejam no motor. O capu não deve ser completamente aberto? Não deve ser completamente aberto porque você pode alimentar o incêndio até causar uma explosão. Então você levanta lentamente, depois de ter aplicado o primeiro jato, 10 segundos, 15 segundos depois, e visualiza o foco e faz a aplicação direta do extintor no foco do incêndio. Como prevenir uma explosão? Manter a manutenção do veículo em dia, verificar se não há vazamento de líquidos do carro. Tchau. Tchau. Tchau.